Queria agora encostar no seu peito E em silêncio te roubar um beijo Sentir nos seus olhos que precisa de mim Não, não vou me iludir Mas também não é assim Ignorar o que o coração diz Olhe pro lado, diz que quem quer te ver Nem que seja pra um abraço E dá valor a quem é Sem pedir nada em troca Amo seu jeito, não importa seus defeitos Não existe ninguém perfeito Olha pra mim e me dá um beijo Não dá mais pra segurar Eu tenho o que te falar Não sei por onde começar Foi deixando o tempo passar Por você foi minha paixona Queria agora encostar no seu peito E em silêncio te roubar um beijo Sentir nos seus olhos que precisa de mim Olhe pro lado, diz que quem quer te ver Nem que seja pra um abraço E dá valor a quem é Sem pedir nada em troca Amo seu jeito, não importa seus defeitos Não existe ninguém perfeito Olha pra mim e me dá um abraço Olha pra mim e me dá um beijo Não dá mais pra segurar Eu tenho o que te falar Não sei por onde começar Foi deixando o tempo passar Foi você foi minha paixona Olha pro lado Não existe ninguém perfeito Eu quero o seu beijo 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 A CIDADE NO BRASIL